Vem pra Cajial, vem pra Cacil Esse eu ofereço pro meu amor Vidinha Tarde demais Meu amor Não adianta mais Você é dor Você é mentira Vem pra Cajial Dizendo Dizendo Que não adiantou Jorando Que não deixou Foi jogo sujo Eu te dei meu mundo De ter meu mundo ruim Que a gente nunca decora essa música, né? Vamos lá Vamos lá Longe demais De você Cheguei A outro homem E acho isso É uma prova de amor 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 Vem pra Cajial Meu amor Te quero Brita É uma prova de amor